A razão da minha vida Chegou a nossa hora, cuidado que a Tijuca vem Por todos os santos, abençoa em Portugal O que é a paz de mamãe A lueira parecida Proteja meu aço de papão A razão da minha vida Por todos os santos, abençoa em Portugal O que é a paz de mamãe A lueira parecida Proteja meu aço de papão A razão da minha vida Pra falar, pra falar De encanto e poesia Tem que ser de julgar Tem que ser de julgar No mundo de magia Notável, onde tudo aconteceu Viajar no ponto de ouveu Em tempos ditos, era no golpe Entre guerras e setorões A rainha sequente se apaixonou Fez uma cidade tão singela Tudo que o artista imaginou É correte que a cor daーンia E a cabeça de mar Meu corel é falo É canto e dança O poder de barco Traz na lembrança O povo se defendido Que atravessou o mar E nos ensinou a caminhar Criando um passado Procurista Vem festejar Nessa menina eu toar Enrou, Maria Uma só paga Brincada, trabalha Brincada, trabalha Eu falo dessa história Plenas, mistérios e fantasias Lutas e conquistas Grande inspiração Conta na rua Eu da confeição Com todos os anos A meu joelho, Portugal Vou ganhar a fátima, mãe Padreira, parecida Abreja, meu assunto Procurista, meu assunto A nação da minha vida Com todos os sacos Abençoai, Portugal Vou ganhar a fátima, mãe A doeira, parecida Proteja, meu assunto A razão, a razão A razão da minha vida Pra falar, pra falar Pra falar De encanto e poesia Tem que ser, te julgar Em que ser, te julgar Vem mergulhar No mundo de magia Vamos lá Vamos lá E anda nessa linda Alô, meu coelho Alô, meu coelho Alô, meu coelho É candidato E a taleparza Meu desespero Na taleprança O povo defendido E a cabeça do mar Quem nos ensinou a caminhar Alô, meu coelho Alô, meu coelho É candidato E o que você queria Na taleprança O povo defendido E a cabeça do mar Quem nos ensinou a caminhar Criando um passado Futurista Vem festejar Que show por a cadência Nessa vez Por a cadência Quem roubaria Uma só parte A brinca carnaval Uma só parte A brinca carnaval É o amor Dessa história Lendas, mistérios E fantasias Lutas e conquistas E a inspiração Conta na surofeu Da conceição Por todos os santos Abençoa em Portugal Ou ganha a paz de mamãe A noeira aparecida Proteja meu azul A nação da minha vida A nação da minha vida Por todos os santos Abençoa em Portugal Ou ganha a paz de mamãe A noeira aparecida A razão da minha vida Proteja, proteja Proteja meu azul pavão A razão da minha vida Proteja meu azul pavão A razão da minha vida Te julgar